Galera, eu tô com muito medo gente, eu acho que ele tá aqui perto do carro Fala aí pessoal, meu nome é Lucas Elbert e galera, eu tô aqui dentro do carro porque o vídeo de hoje tá muito maneiro e assustador Galera, hoje eu vou me desafiar, calma aí que eu vou te explicar Hoje eu vou tá jogando Roblox no servidor que tem todos os desafios da série Round 6 Porém galera, como vocês podem ver, eu tô aqui dentro do carro sozinho e agora são meia noite galera Como que vai funcionar esse desafio galera? Se eu perder, eu vou ter que ficar aqui até as 4 horas da manhã assim galera Agora é meia noite, imagina eu ter que ficar aqui sozinho até as 4 horas da manhã, sério galera Vai dar muito medo, agora imagina eu sozinho aqui dentro do carro até as 4 horas da manhã Lembrando galera que eu vou ter duas chances, ou seja, se eu errar a primeira eu vou poder tentar de novo Porém se eu errar na segunda vez, não tem como galera, eu vou ter que ficar aqui dentro sozinho porque esse é o desafio Então é isso que a gente vai tá fazendo aqui hoje galera, eu confesso que eu tô com muito medo Porque assim, gente, já é meia noite, imagina eu ter que ficar aqui até 4 horas da manhã Galera, torce aí por mim porque eu tô com muito medo Porque tipo, se agora é meia noite e eu já tô um pouco assustado, tipo tá muito escuro Olha isso gente, imagina 4 horas da manhã Então vocês vão ser a minha torcida, torce aí por mim porque sério galera, eu tô com muito medo mesmo O que eu vou falar agora é só pra quem gosta de Roblox Só se você gosta de Roblox, você vai comentar aí Roblox nos comentários que eu vou tá curtindo todos Demorou galera? Então é isso, bora aqui começar esse vídeo Ah, e se você é novo aqui no canal, já clica aí pra se inscrever, deixa o seu like aí no início do vídeo Que isso ajuda demais o canal, demorou galera? Gente, eu acho que eu nem trouxe a lanterna, caraca velho Eu esqueci o principal Mas então é isso galera, bora aqui começar esse jogo Pronto galera, eu já tô aqui no servidor do jogo Como vocês podem ver, aquela boneca gigante já tá ali galera Eu confesso de todos os desafios galera Esse daqui da boneca gigante é o que dá mais medo Comenta aí qual que é o desafio que você tem mais medo Eu acho que é esse daqui porque gente, é muito rápido Tipo, ela fala, stop, e tipo, não dá nem tempo Quando você vê, você já caiu Tipo, é muito rápido galera Vamos descer aqui pra... Gente, já tá com 10.9 milhões de visitantes Ontem mesmo galera, tava com apenas 7 eu acho É, foi 7 milhões, caraca gente Tem muita gente jogando nesse servidor Tá bom galera, vamos aqui então iniciar Porque assim, gente, eu não quero ficar aqui até as 4 horas da manhã Gente, eu nem trouxe a lanterna Agora imagina, se eu perder esse desafio Como que eu vou ficar aqui sozinho, gente Até as 4 horas da manhã Essas luzes aqui galera Não vai dar conta de segurar a bateria até lá Ou seja, eu vou ficar aqui no escuro Caraca gente Sério, eu preciso dar um jeito de passar esses desafios galera Vamos aqui então galera Pegar o nosso uniforme Gente, olha isso Não parece um uniforme de escola gente, caraca Bom, vamos subir aqui galera Pra gente ver como que é daqui de cima Opa, vamos subir aqui Bora subir, pulou Opa Nossa gente, é como se fosse tipo um palácio Alguma coisa do tipo Olha, gente Nossa, eu caí Caraca gente Vamos voltar aqui Pera aí Vamos correr Corre, corre Gente, faltam quantos minutos Vamos ver aqui em cima Tá, um minuto dá tempo da gente ver daqui de cima Como que é, tá Ele tá escalando E galera, eu tô pensando em comprar Robux aqui no jogo O que que vocês acham? Se eu comprar Vocês vai me ajudar a montar o meu personagem? Porque assim Eu não sei como que funciona Então assim, eu tava pensando em eu comprar Robux E vocês me ajudar a escolher as roupas Pode ser galera? Então comentem se vocês querem que eu compre Robux Comentem Robux galera Porque aí eu vou saber que vocês querem E vocês vão me ajudar a montar o meu personagem Porque galera Eu tô gostando muito de jogar esse jogo Sério, eu tô quase viciando nesse jogo galera Eu tô jogando ele toda hora Sério, é muito da hora gente Eu tô amando jogar Vamos ver aqui Vamos Nossa gente Olha, a gente tá bem aqui em cima Olha que da hora daqui gente Olha essa vista Nossa galera O primeiro desafio aqui vai ser o mais assustador Que é o que eu tenho medo galera Que é o da boneca Gente, gente Sério, eu tenho muito medo desse desafio aqui Deixa eu erguer o volume aqui Pra dar pra vocês escutar bem Caraca, ela tá lá na frente galera Eu confesso que eu tô com um pouco de medo desse desafio Gente, então vai começar Eu vou prestar total atenção aqui Torce aí por mim Porque eu não posso perder galera Senão eu vou ter que ficar aqui Até as 4 horas da manhã Vou parar aqui Porque eu tô com medo Nossa, eu já parei galera Nossa Nossa, já gente Eita Caraca Caraca Corre, 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 corre Corre, corre, corre Nossa, eu parei em cima galera Eu parei em cima Gente Caraca, gente Eu parei em cima Nossa, olha o tanto de gente que já caiu Não, 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 não Gente, agora eu só tenho mais uma chance Não, 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 não Vamos ver aqui galera Como que eles vão se sair Essa daqui Ela já tá bem na frente Caraca Ah, essa daqui certeza que vai conseguir Aí, conseguiu Vamos ver o outro dele Conseguiu Vamos mudar aqui a câmera Vamos lá pra aquele último lá É, esse daqui Não, o último é aquela Vera ali galera Vamos tentar ir lá com ela Pera aí Não gente, eu não tô conseguindo Caraca Gente, ela fala muito rápido Tipo, não dá nem tempo gente Tá, vamos ver Vai, vai, vai Corre Vamos aqui galera Começar de novo Porque essa agora é a minha última chance E eu não posso perder Porque se eu perder Eu vou ter que ficar aqui até as 4 horas da manhã galera Então, bora aqui começar Pronto galera Eu recomecei o jogo Como vocês podem ver aqui Torce aí por mim galera Porque eu tô com medo Sério galera Eu tô com medo Não quero ficar aqui até as 4 horas da manhã Porque gente E se essas luzes acabarem Gente, a bateria já tá quase acabando Eu vou ficar no escuro Gente, vamos subir aqui em cima Nossa gente É muito da hora isso daqui Cara Olha isso Gente, pra que tudo isso de cama gente Nossa, é muita cama Caraca Gente, até hoje eu não descobri Pra que serve isso daqui Se você sabe Já comentei Mas eu acho que serve pra aumentar alguma coisa Eu não sei galera Aumentar a velocidade Eu não entendi muito bem Bom A gente já tá uniformizado Inclusive eu sou o número 1 Essa daqui é o número 6 Nossa gente Eu não sabia que tinha esses números aí atrás Caraca Então Gente O jogo já vai começar Deixa eu abaixar aqui o volume Todo mundo galera Torcendo por mim Porque gente Eu tô com medo Eu não quero ficar aqui sozinho Até as 4 horas da manhã Gente, caraca Vamos ver Vamos só esperar O jogo aqui tá explicando pra gente galera Como que vai funcionar Mas a gente já sabe as regras Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí Já conhecem também as regras Gente, vamos tentar subir ali em cima Vamos ver se a gente consegue subir aqui em cima Nossa, caraca O carinha chega rampou galera Vamos subir aqui Pronto, subir aqui Nossa gente Olha isso Caraca Gente, sai daqui moça A menina tá querendo subir No mesmo lugar que eu subir Pode sair daqui Gente, então assim Eu tô pensando galera Em comprar Robux Mas assim Eu preciso da ajuda de vocês Pra me montar o meu personagem Sério Eu só vou montar se vocês aí Me ajudar a montar E me ajudar a escolher as roupinhas Beleza galera Comenta aí se você vai me ajudar Tá Só comenta aí galera Que eu vou tá lendo O comentário de todo mundo E vamos aqui Esperar Deixa eu respirar a fundo Porque agora galera É o momento desses Nossa, eu comecei muito tarde Então Eu vou esperar Nossa gente Olha o caraca Gente, muita gente já caiu Eu vou esperar Vou esperar Porque né Gente Caraca gente Bastante gente caiu Gente, eu tô com medo Olha isso Começou, começou Parou Eu vou andar de pouco em pouco galera Porque eu tô com medo Nossa Alguém caiu? Cadê? Gente, mas Nossa que susto Nossa que susto Mas logo no início gente Bastante gente já caiu Tá, parou Todo mundo para junto Engraçado é isso galera Todo mundo sabe a hora certa É incrível É porque assim gente Tem hora que ela fala muito rápida Tipo ela fala Gente, era pra mim ter caído Vocês viram Eu buguei o jogo E ela não viu galera Aí viu Foi muito rápido tipo Você tem que ter muito cuidado galera Tá, eu parei Vai, vai, vai gente Esse barulhinho do relógio Que dá mais missa Nossa gente Vai, vai, vai Gente, eu não quero ficar aqui Até as quatro horas da manhã Não, não, não Por favor Tomara que ela não me Vamos ver o tanto de gente Nossa gente Tem pouca gente ainda Nossa gente Tem pouca gente Caraca Nossa Caraca galera Olha isso gente A gente tá perto dela Bora, 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 bora Conseguimos Caraca galera A gente conseguiu gente A gente conseguiu Nossa Vamos aqui dançar Vamos tentar subir em cima dela aqui galera Pera aí Vamos ver se a gente consegue subir em cima da cabeça dela Gente Eu acho que não tem como Vamos ver Nossa Eu acho que Não, achei que alguém tinha me derrubado Mas não derrubou não galera Gente Será que tem como a gente subir aqui em cima? Pera aí Calma aí Gente Eu acho que não tem como Pera aí Ah lá gente O cara conseguiu Nossa Eu consegui mas eu caí Nossa Pera aí Gente eu acho que não tem Caraca gente Eu consegui subir em cima da cabeça dela Olha isso gente Nossa Olha o jeito que ela é galera Será que se a gente entrar aqui no campo Ela ainda dá certo A gente não Acho que não né Porque a gente já ganhou Vamos ver Vamos ver galera Eu acho que não né Hum Bom Parou Gente a gente passou de fase Caraca que bizarro Tá então a gente já tá aqui A gente vai partir pro próximo desafio galera E sério Tomara que eu consiga passar todos E gente O desafio do vidro Que é aquele desafio do glass Uma coisa assim Gente eu confesso pra vocês Que eu não entendi muito bem Como que ele funciona Deixa eu abaixar um pouquinho o volume Pronto Agora galera A gente vai ter que desenhar Aqueles negócios lá Tipo naquelas formas geométricas lá Esse daqui é muito fácil galera Então esse daqui Eu tenho certeza que a gente vai conseguir De primeira Mas galera O próximo desafio Eu não sei muito bem Como que funciona Se você sabe Já comenta aí galera Tá vamos aqui brincar Nesse porquinho de diversão Pera aí Nossa começou Tá deixa eu respirar fundo aqui galera Pronto Vamos começar Porque o tempo tá passando Nossa 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 galera Caraca Gente eu tô com medo Devagar Nossa Aqui em cima é bem fininho Pronto Nossa gente Eu tô com muito medo Nossa minha mão tá tremendo galera Eu tô com muito medo gente Nossa Vai 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 Gente eu não posso perder galera Nossa Falta som Falta som Nossa Nossa nós conseguimos galera Caraca gente Que alívio Nossa que alívio gente Gente será que tem como a gente Desse lá embaixo Vamos ver Eu vou tentar Vim aqui no canto Pra ver se Caraca gente Eu acho que esse daqui Foi o que a gente fez né Caraca gente Pera aí Ó Essa daqui tá fazendo ainda Tá Quatro Três Dois Um Bora lá pro próximo desafio galera Porque esse daqui A gente conseguiu passar Pronto Nossa gente Olha o tanto de gente Gente só ficou Nós três Caraca gente Tá A gente tem que tentar ganhar galera Porque assim Tem só nós três aqui Vamos subir aqui em cima de novo galera Pra gente ter uma visão ampla daqui de cima Calma aí Nossa já começou Gente tá pedindo pra gente escolher um número Vamos ver Vou escolher aqui o vinte e cinco Mas Gente eu não entendi nada Como que funciona esse desafio aqui E eu acho que eu vou reprovar nesse desafio aqui galera Eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar nesse desafio aqui Porque Ele é muito difícil galera E galera Se você sabe como que funciona esse desafio aqui Já comenta Porque Eu não faço ideia gente Eu não faço ideia Aí começou Mas e agora gente O que que a gente precisa fazer Tá Eu vou só seguir esse cara aqui galera Vamos ver Tá Eu tenho medo de eu pisar ali galera E quebrar Mas eu não faço ideia De como que funciona gente Será que eu vou lá no outro Não gente Eu tô com medo Gente vai alguém na frente Nossa Ele está esperando eu ir Não gente Mas Caraca gente Eu tô com medo galera Peraí Vai Gente Nossa ela caiu Não Não Gente O que que eu faço gente Agora eu vou ter que ficar aqui até as 4 horas da manhã Nossa galera E eu tô sem lanterna Gente E a bateria tá 38% Eu tenho certeza que essas luzes aqui galera Não vai dar conta Gente Caraca O que que eu faço galera Gente Eu vou ter que ficar aqui até as 4 horas da manhã Tipo Quem tá aí Gente Quem tá aí Gente Você Gente Vocês escutam esse barulho Pra fazer assim então galera Se eu conseguir passar do desafio do vidro lá Que eu tenho que andar em cima daqueles negócios Eu posso mudar o tempo E ficar aqui só até 3 horas Não precisa ficar aqui até 4 horas Porque gente Eu vou ficar sem luz Mas assim Eu acho que eu não vou conseguir gente Porque assim gente O mais difícil é o do vidro Mas vamos aqui tentar Gente A gente vai começar aqui o desafio E a gente vai logo aqui já começar O desafio daquela boneca gigante lá Que eu tenho muito medo galera Então galera Todo mundo em suas marcas Vai com Nossa eu achei que já tinha começado Tá Deixa eu erguer aqui um pouco o volume Vai começar galera Bora 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 Já vou parar aqui porque Nossa gente Olha o tanto de gente que já caiu Logo no início Caraca É muito rápido galera Corre 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 Acelera Parou Nossa gente Parou tudo junto gente Nossa Galera o pessoal me deixou aqui pra trás Nossa gente Olha isso Tá todo mundo lá na frente Nossa Nossa gente 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 Nossa gente